Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Jesus respondeu, Vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e, nesse dia, permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro. Era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus orou bem para ele e disse, Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor.